Isto é um dos primeiros esboços que estou a experimentar aqui no Procreate com um modelo vivo, escolhi aqui um excelente modelo, assim é um dos amores do meu coração, o meu David mais velho, que também é um artista, geralmente inicia sempre um esboço com a aplicação de uma pequena mancha para poder posicionar depois os elementos, consegui fazer uma composição rápida mesmo sem uso das linhas de dinâmica, o meu desenho à vista, portanto vou obter aquilo que a minha perceção me fornece, e depois de fazer o desenho, aplico geralmente o meio tom para poder fazer a colocação dos brilhos e criar assim com alguma rapidez a volumetria necessária para dar uma certa tridimensionalidade. Procreate ainda é um pequeno mistério para mim, isto é um desenho de experiência, não é uma obra com intuito de demonstrar algum domínio de técnico à mestria, portanto valo pelo que valo, mas quis partilhar também aqui a experiência e as potencialidades também em termos de desenho deste software, e agradecer claro a paciência do modelo.